Modern Overdrive, que enlouquece! Passa logo por mim, enquanto me dizerem que estou aqui E se lhe levo pela sua deliança, tentei pensar E alguém que havia pensado por mim Me enlouqueça Acerte Me enlouqueça Acerte Acerte Descendo pra lutar Quero conquistar Com toda a sorte do mundo Para o que vou fazer Tentei pensar Me enlouqueça Acerte Me enlouqueça Acerte Passo 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 Tenho terminado E de vez em quando Faça algo por mim Enquanto me te enxergue Sem pegar e pão Sem me pegar Um formático Um formático Me enxergue 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 E aí